No universo de Ben 10 existem diversos Omnitrix, sendo um mais forte do que o outro. Mas e se eu falar pra vocês que existe Omnitrix AUs? Os Omnitrix de universos alternativos criados por fãs. E nessas histórias surgiu simplesmente o terrível Carnitrix. E o meu objetivo de hoje é literalmente conseguir fazer todos os Carnitrix e testar a força dele. Meu parceiro Terazo, eu quero saber se você está pronto, porque o desafio de hoje vai ser muito difícil, meu rei. Cara, qual que é o desafio, meu mano crazy? Então, aqui nessa Adam existe 4 tipos diferentes de Carnitrix. O Carnitrix normal, o Super Carnitrix, o Carnitrix definitivo e o Bio Carnitrix. E o nosso objetivo Terazo é nada mais, nada menos do que fazer todos esses Carnitrix e estar testando a força deles, entendeu? Pera aí, então a gente vai ter que fazer todos os Carnitrix em um vídeo só. É, é mais ou menos isso, porque aqui tem os 4 Carnitrix no papel. Você vai roletar e o que você pegar você faz, o que eu pegar eu vou fazer. E a gente vai testar, tipo, eu contra você, entendeu? Só pra facilitar o nosso trabalho. É, você faz dois e eu faço dois, cara. E a nostalgia, né? Tá nesse mapa aqui. É, esse mapa aqui, galera. É old dos oldies. Mas então, Terazo, você quer ser o primeiro ou eu posso ser o primeiro a pegar aqui o Carnitrix? Pode ser eu. Só demorou, fica à vontade aí. Vamos lá. Qual que veio? Ah, definitivo. Você veio o Carnitrix definitivo e o meu é o Supremo, mano. Pô, então é dois Carnitrix fortes, tá? De, tipo, de início, não é? Iniciais. Tá bom, Terazo. A gente tem 20 minutos pra tá fazendo esse Carnitrix. E depois a gente volta pra cá pra tá tirando o PPP maroto. Demorou? Onde pá, venho? Tamo junto. Bom, galera. O Carnitrix que eu tenho que fazer é o Super Carnitrix. E agora eu vou ver como se faz o Super Carnitrix, galera. Porque nessa addon aqui há diversos Omnitrix. E o Super Carnitrix é esse daqui, que se faz com Carnitrix normal, duas Esmeraldas e duas Redstone. E pra fazer o Carnitrix normal, galera, eu preciso de um Omnitrix, uma Estrela do Nether e várias Obsidianas. Ou seja, é muito difícil. Só não é mais difícil do que uma coisa, galera. O seu like. Deixa o like, dá aquele tapão no like, que ajuda muito o crescimento do canal. E comenta também qual o seu Carnitrix favorito. Entre o Definitivo, o Protótipo, o Supremo ou o Bio Carnitrix, que a gente vai tá testando todos eles. Bom, galera. Eu acho que vindo aqui na minha casa eu consigo pegar alguns itens que podem me ajudar. Faz muito tempo que eu não jogo nesse mapa, eu não faço ideia como tá meu baú. Mas aqui eu tenho quatro Esmeraldas. Eu não tenho ouro. Nossa, galera. Mentira. Eu não tenho ouro, velho. Tá, eu tenho que ver agora, rapaziada, se algum dos meus amigos tem algum ouro pra me ajudar. Ou se eu consigo pegar ouro. Seja aqui na casa da Malu. Vamos ver se aqui na casa da Malu tem um pouquinho de ouro. Não tem ouro, cara. Caraca, será que na casa do Raidinx vai ter um pouquinho de ouro? Mano, se não tiver ouro eu vou ficar muito, muito, muito triste, cara. Sendo bem sincero do sincero. Vamos ver se ele tem ouro. Cara, ele tem muito baú, mas o baú tá todo vazio. Acho que a galera saiu do servidor meio pobre, galera. Olha isso. Nada, nada. Será que no meu Ender Chast também não tem nada? Caraca, moleque. Eu acho que deu ruim, mano. Eu acho que deu ruim porque não tem ouro. Mas se eu não me engano, meus homenetrix ficam ali em cima. Eu só não sei se eu tenho relógio. Eu não tenho nem relógio pra subir lá pra cima, galera. Caraca. Então eu preciso encontrar primeiro de tudo ouro. Ali na frente tem outra casa. E a minha única esperança vai ser encontrar ouro naquela outra casa. Porque senão vai complicar a parada, galera. Vai complicar porque eu tenho 20 minutos pra tá fazendo esse carnitrix. Beleza. Aqui é a porta. Será que tem ouro aqui? Não tem ouro. Aqui também... Nossa. Nossa, que sorte. Tudo bem que aqui tem um super carnitrix, galera. Mas eu não vou pegar ele até porque eu tenho que fazer o carnitrix, tá? Só pegar e ia ser muito fácil. Mas eu consegui pegar 30 ouros pelo menos. Já deu uma boa salvada. Porque fazendo isso daqui que eu vou fazer agora, eu crio um relógio. Perfeito. Colocando um relógio aqui, fazendo assim eu crio um omnitrix. Mas clicando aqui eu crio um omnitrix prototipo. E agora pra tá fazendo carnitrix, galera, falta poucas coisas, mano. Falta eu conseguir obsidia e uma estrela do nether. Cara, eu vou pedir a ajuda do Terazo pra gente farmar obsidia junto. Espero que ele esteja aqui ligeiro. Vira aqui algum alien rápido. Só pra gente farmar aqui obsidia junto. Virei aqui o feedback e tá. Espero que ele me entenda, mano. E aí, parceiro? Me ajuda a farmar obsidia aí que você também precisa delas que eu tô ligado, velho? É, meu mano. Vamos lá, então. Ó, eu vou te ensinar. Você já tem algum relógio? Tenho. Você tem qual? Um protótipo. Ah, o protótipo. Beleza, então tá tranquilo. Então não vai ser tão rápido assim quanto eu imaginei. Eu não sei se o glutão quebra bloco rápido. Quebra bloco rápido. Ó, eu vou entrar aqui no portal do nether. Aí, você não entra. Você fica aí do lado de fora, demorou? Pode ir pra... E agora, meu mano, Terazo, eu vou quebrar aqui esse portal do nether. Meu Deus, surgiu logo dois portais do nether aqui. Ó, eu vou quebrar os portais e assim que eu quebrar, aí você entra. Aí, desse jeito, eu divido as obsidias e a gente vai ter obsidia pra tá fazendo os dois carnitrix, fechou? Beleza, caramba. Eu posso entrar já ouço já... Ainda não, ainda não. Calma aí. Falta só um pouquinho mais de obsidia. Eu vou pegar já mais obsidia porque eu sei que a gente vai precisar usar mais. Então, ó, calma aí. São 14, tá? São 14? Mano, na real são 8, né? É, são 16. Ah, é pra você. Ah, não, é verdade. É 14, é 14. Mas entra aí e eu vou quebrar mais outro portal pra gente nunca mais precisar de obsidia. Pode ser? Beleza, beleza, beleza. Tô entrando. Demorou, agora sai do portal. Vai lá. Não, 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 não. Sai, sai, sai do nether, sai do nether. Perfeito. Enquanto você vai saindo aí do nether, eu vou quebrar mais uma vez aqui o portal. Pode quebrar. Só, tô quebrando aqui todos os portais aqui, mano. Será que vai dar bom, velho? Acho que vai. Demorou. Agora você... Não, não vou ficar preso, não. Pode entrar agora que cada um de nós vai ter 18 obsidias, cara. É, vai dar mais do que o suficiente. Não tem como eu dropar pra você, né, mano? Como eu ia voltar? Vamos lá, vamos voltar. Aí lá eu dropo. Aê, Terasa. Tá aqui, ó. 19 obsidias pra você, meu rei. Tá aí, meu mano. Caraca, muito obrigado, mano. Tamo junto, rei. Agora eu vou farmar as outras coisas. Valeu também, valeu. Bom, galera, o Terasa me ajudou. Foi a que eu vou sendo bem útil. Mas aqui agora, mano, eu vou voltar lá pro nether. Só que dessa vez eu tenho que voltar com algum anem forte. Aqui eu tenho diversas opções, mas eu vou estar indo com bala de canhão, porque eu confio nele. Eu já vou até arrumando aqui meu inventário com coisas que eu posso estar utilizando. Esses blocos aqui podem ser úteis. Tá, desse jeito aqui, galera. Desse jeito aqui tá bom. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou voltando pro nether. Mas a resposta vocês vão encontrar bem na minha frente. Ai, calma aí. Mas sim, galera, a resposta está aqui, moleque. Aqui tá nascendo esse mutante end... É enderman? Ai, não é o mutante enderman que eu preciso, galera. Eu preciso de mutante esqueleto. Eu confundi. Mas então, se eu derrotar o mutante esqueleto, eu consigo pegar as cabeças do... De esqueleto, né? Pra tá fazendo o wither. Mas pelo que eu tô vendo aqui, galera, eu não achei o mutante esqueleto não, mano. Sendo bem sincero, eu confundi com o mutante enderman. Que tristeza, velho. Minha espada quebrou aqui. Então tá um pouco complicado, porque o mutante enderman, ele é o mais forte de todos. Até eu sendo aqui o bala de canhão. Olha lá, ele é muito poderoso, cara. Ele tá arrancando quase toda a minha vida. Eu preciso derrotar ele antes que ele me derrote. Caraca, molecote. Ele é muito forte, mano. Beleza. Falta só ele aqui. Galera, eu acho que eu vou deixar ele pra trás, mano. Uf! Beleza, ele explodiu. Caraca, moleque. Ele dropou muita coisa, mas eu não vou estar utilizando, não. Eu vou ter que escolher aqui algum alien que voa. Que tenha um voo muito bom, no caso. Pode ser aqui o Ultra T, que ele vira moto. Ah, esse Ultra T não voa. Tá, galera. Eu vou ter que procurar, então, algum mutante esqueleto que fica nascendo aqui pelo mundo. Pra gente tá conseguindo, rapaziada. Farmar as cabeças de esqueleto pra tá fazendo o Eater. Tá, galera. Vamos vir aqui, então, na crafting table. Que eu quero ver como que é o craft do Carnitrix definitivo. Bom, aqui está. Carnitrix definitivo. A gente vai precisar de um Carnitrix normal, claramente. E oito esmeraldas. Manos, isso vai ser muito difícil por causa do Carnitrix. O Carnitrix, literalmente, o craft é esse aqui. Precisa de uma Nether Star, sete obsidias e um Omnitrix normal, protótipo. O mais difícil é a estrela do Nether. E pra fazer o Omnitrix normal, a gente precisa, meu irmão. A gente precisa de duas esmeraldas e um relógio. Mas eu acho que tem o Omnitrix na loja do Ebert. Então, mano, vamos dar uma olhada. O que tem na loja do Ebert que a gente pode pegar lá pra tentar fazer o Omnitrix. Rapaziada, eu achei aqui uma fortaleza do Nether. E também já tem logo ali na frente o que eu quero. Que aquele monstrão ali, ele já tá tentando me atacar. Meu Deus do céu. Tá, pra enfrentar ele, eu vou de quatro braços. E o quatro braços tá sem vida, moleque. Tá, eu vou de diamante, então. Tá, espero que o diamante consiga tankar esse monstro aqui. Ih, ele tá bem aqui embaixo. Tá, vamos lá. Tentar derrotar ele. Derrubei ele uma vez. Tá, sai dali, sai dali. Esses bichos vão vir pra cima de mim, né? Tá, galera, eu tenho que tomar cuidado com esses bichos aqui. Então, eu já vou derrotar todos com o diamante e dar só um tapa. Aquele bicho ali, mano, ele não pode ficar próximo da lava, galera. Porque esse bicho, ele dropa as cabeças que eu quero. Então, vem pra cá, ó, seu bunda mole. Isso. Eita! E não é que ele tá vindo com tudo mesmo? Mas sai daí. É, galera, eu tive aquele probleminha, né? Bom, mas vamos facilitar, então, esse problema, galera. Vamos facilitar esse trabalho. Porque eu estou com pouco tempo aqui. Eu preciso vir aqui na lojinha do Ebert. E será que ele vende alguma coisa? Ó, ele vende essas cabeças. Mil por cabeça. E a área da alma, 500 por bloco. Eu tenho aqui a minha carteira. Na minha carteira, espero que eu tenha dinheiro. Vamos tá vendo aqui. Eu tenho 23 mil, galera. Então, eu vou tá utilizando aqui. Eu tenho que tá tirando 30 dessa daqui pra tá comprando aqui as cabeças. E agora, eu preciso tá tirando aqui, se eu não me engano, mais 20. Pra tá comprando os blocos. Gastando um total de 50 notas de 100 doll, galera. Eu vou gastar uma notinha, né, mano? Gastar aqui quase 5 mil reais, mas beleza, ó. Tô deixando aqui o meu dinheiro. Vamos pegar as três cabeças de esqueleto. Vamos pegar aqui as quatro areia. E agora, galera, vamos enfrentar o Wither pra tá tentando fazer aqui o meu Carnetrix, né, mano? Tá fazendo o Carnetrix Supremo, no caso. Falta só enfrentar o Wither, mano. Vou pegar aqui as cabeças. Coloca as cabeças aqui. Por favor, que o Wither venha pra cima de mim, galera. O Wither venha pra cima de mim. Não me derrote com essa explosão. Explodiu. Perfeito. Cadê ele? Tá aqui. Ai, galera, esse que era o meu maior problema, velho. O Wither ficar fazendo essa patifaria que ele parte, ficar subindo aqui pra cima. Cadê ele? Olha ali. Ó o pilantra ali, galera. Vamos lá. Vamos tentar subir por cima do pilantra. Toma. Tá, eu dou muito dano no pilantra, galera. Sobe, 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 sobe. Beleza, ele tá aqui. Vamos subir mais. Fica no Shift aqui pra criar esse escudo. Oxe, eu virei um fantasmático, galera. Eu virei um fantasmático, mano. Será que dá pra derrotar o Wither com o fantasmático? Dá. Nossa, o fantasmático é muito forte. Será que o Omnitrix quis me proteger, velho? Que loucura. Eu virei logo o fantasmático, mano. Que doideira. Mas, ó. Finalmente consegui aqui derrotar o Wither. O Wither vai dropar o item que eu quero. Ô, esqueleto. Sério, mano. Acabei de derrotar o Wither. Você quer me atacar? Cadê aqui a estrela do Nether? Olha ali, ó. Dropou. Mas que absurdo ter virado o fantasmático, cara. Bizarro. Bom, rapaziada. Creio eu agora que eu consigo estar fazendo tudo, né? No caso, o Carnitrix. E evoluindo o Carnitrix para o Super Carnitrix. Consegui fazer aqui o primeiro Minitrix, né? Que ele tem quatro aliens, sendo o Fogo Fato. Eita, toquei fogo na vila. Tenho a forma suprema do Fogo Fato. Irado demais. Eu tenho também o Ernormossauro. Tenho aqui, calma aí. Olha pra cima pra não explodir nada. A forma suprema do Ernormossauro aqui também. Bem irado. Olha isso. Que louco, mano. O Friagem, se eu não me engano, é bugado, né? O Friagem não funfa. Temos aqui o Eco Eco, que é bem bizarro. Olha o Supremo dele. Ah, não. Ah, não. Ah, depois eu arrumo isso. E o último é o Bala de Canhão, que é muito irado. E tem também a forma bola dele. Bem irado. E aí, Terazo? Fez seu Omnitrix, meu rei? Uh. Ah, meu cara. Olha só na minha mão. Bonito, mano. Mas então, você tá pronto agora pra tirar aquele PVP maroto? Meu mano. O quê? Você tem duas opções. É, matar ou morrer ou morrer ou matar? Não. Ah, mas você gostou dessa referência, né? Eu entendi, entendi. Um ou dois? Eu quero a opção dois. Diamante? Demorou. Eu vou de primeira de Fogo Fato Supremo. Vamos lá, na mãozinha de cria? Vamos nessa. Ah, você já pegou a espadona, né, mano? Falei mãozinha de cria, mas com diamante não existe mãozinha de cria. Ué, que tá? Toma, 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 toma. Você tá tomando muito dano? Porque eu tô, velho. Toma, mano. Eu tenho dois corações. Ai. Pô, você vai usar a espada ou eu também vou, mano? Com todo respeito, velho. Eu vou na mão se quiser. Toma aí. Você vai usar a espada ou eu também dou, mano? Toma. Beleza. Vamos lá. Será que dá pra eu te derrotar, Terazo? Eu tô com quatro ativar de vida. Eu tô com quatro ativar de vida. Aí você toma o combo. Aí você vai tomar de volta porque você falou, filho. Caraca, mas eu acho que a espada de diamante faz muita diferença e o diamante é muito forte, mano. Mas que absurdo o diamante ganhar do fogo o fato supremo. Mano, o que que você ganha? Você acha? Eu acho que eu não ganho, não. Ah, eu não ganho, não. Se eu tivesse começado com a espada, talvez eu ganharia. Calma aí que eu tenho que ficar pequenininho. Aí, tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí. Bom, tá 1x0 então pro super, pro carne tricks definitivo. Lembrando que quem fazer dois pontos vence e tá Terazo. Então se você ganhar essa, já era, mano. Dessa vez eu vou de eco, eco supremo, moleque. Mano, fala de 1x2. 1, atômico. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você se ocupa? Eu não, não tem problema não. Ó, dessa vez aqui, Terazo, pra seu PVP justo aqui, mano, pra não ter aquele mesmo erro, calma aí que eu tô fazendo aqui uma paradinha muito boa pra nós dois, cara. Porque aqui, ó, diferente de você, eu não sou individualista. Tô aí, ó. Uma espada de diamante pra cada, meu rei. Obrigado, vamos nessa? Então vai, 1, 2, 3, valendo. Ô, seu Omnitrix tem quantos aliens, mano? Cara, eu acho que tem 7 aliens. 7? Nossa. Vamos, vamos. Ô, eu tô com o supremo mais forte, mano. Eu tô te dando muito dano? Muito dano. Muito mesmo? Eu perdi 3 hotbar e você? Perdi 4, sim. Eu perdi a 4 agora, eu acho que você é mais forte no quesito força, até que é justo. O atômico ser mais forte. Mas, uuuh! Nessa daqui eu acertei bem mais, né, mano? 1x1, rodada final, né? Rodada final, eu já sei com qual eu vou. Vou com ele. Ernormossauro, supremo. E aí? Cara, vai ser quebrado um pouco a minha situação. Cara, por quê? Você tem quantos Omnitrix aí? Eu sei que tem quantos Omnitrix, não. Quantos aliens você tem aí? Isso aqui é bastante. Ernormossauro é muito lento, mano. Cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Igual eu falei 7. 7? Ufa. E aí, com qual você vai? Fala de 1 a 7. 5? Cara, é melhor. Fala de novo. Você já escolheu ele? Fala de novo. Então, 3. O Blox! Caraca! Blox versus Ernormossauro na mão ou com espadinha? Eu iria na mão, mano. Então, vai. Quando você falar já, Terazo. Vamos lá. 3, 2, 1 e já. Vamos lá. Nossa, o Blox não me dá nada de dano, mano. Mano, você me dá 3 barra por tapa. Ah, se eu fosse você, eu tô... Pode trocar, então. Pode trocar, senão não vai dar graça, não. Troca aí. Tá, vai. E 1 a 7, de novo. É, 7. Uh, grava-ataque, mano, do Carnetrix. É irado, hein? Vamos aí? Bora. Valendo. Vamos lá. Tá, agora, mano, você me dá um coração por tapa, velho. Cara, é que o Ernormossauro Supremo, ele é muito bizarro, né, velho? Ele é... Ele é... Tipo assim, deixa eu mostrar um negócio. O quê? Pode mostrar. Ah, o Alenx. Ah, o Alenx é sacanagem, tá? Bate aí, vai. Mano, pior que você mata. Eu derroto? Ah, então, eu não derroto não, mano. Pior que você derrota. Eu não derroto não, mano. Pior que você derrota. Eu só derroto se eu combar muito, eu não derroto não. Não derroto, não derroto, não derroto. Tá, galera, dessa daqui eu vou contar que foi a vitória pro Carnetrix, eu acho que Supremo, acho que é justo, Terazo, ter essa vitória pro Carnetrix Supremo? Mas se eu não ativasse o Alenx ou o Atômico, sim. Bom, então, vamos contar. Na real, eu não vou contar a vitória pra ninguém. Vocês decidem qual vai ser, de quem vai ser a vitória. Mas assim, Terazo, agora é o problema, porque tem dois Omnitrix aqui. Um é o Carnetrix Prototipo e o outro é o Bill Carnetrix, mano. Você quer ser o primeiro ou eu vou o primeiro? Mano, independente do que acontece, eu vou pegar o Carnetrix normal, tenho certeza, velho. Você não vai. Eu vou. Você acabou de pegar ele. Hoje em dia, você tá no seu mapa. O que isso tem a ver, velho? A sorte é sua. Então vai, vai aí, vai aí. Você quer ir primeiro então, Jack? A sorte é minha ou eu vou? Vai você, eu fui eu primeiro. Ah, demorou. Peguei o Carnetrix normal, quer ver? Bill! Eu tenho o Bill Carnetrix, moleque. Isso eu tenho que fazer o Carnetrix normal. Cara, eu peguei o Carnetrix mais forte de todos, porém também é o mais difícil de se fazer. Tá, vamos ver como se faz aqui o Bill Carnetrix. Se eu não me engano, precisa de dois Bill Minitrix e um Carnetrix. É, precisa de um Carnetrix e dois Bill Minitrix, galera. Não, dois Bill Minitrix não, dois Omnitrix é... Definitivo. Pra fazer o definitivo, eu preciso de muita esmeralda, só que eu acho que eu não tenho esmeralda. Bom, como vocês viram, agora a gente tem que fazer, literalmente, o Carnetrix. Só que, mano, eu já tenho tudo de jantado. Só tem que matar o Wither, tá ligado? Só isso, só isso, tá ligado? E fazer o Omnitrix é o protótipo, porque eu já posso fazer aqui já. Eu só vou pegar aqui os cabecinhas, pra ele. Pronto, beleza. GG. Agora eu vou ir lá fazer o Carnetrix. Fiz o Omnitrix protótipo e agora irei fazer aqui o Carnetrix. Só que o Carnetrix, Caesar, o Nether Star... Vamos pro Nether, vai. E agora eu vou fazer o básico, galera. Eu não queria estar repetindo esse processo, né? Mas, infelizmente, o tempo tá um pouco corrido. Eu tô com pouco tempo pra estar terminando esse relógio. Então eu vou vir aqui na lojinha do Herbert mesmo. E vou repetir o nosso processo, né? Vamos comprar aqui um pouquinho de esmeralda. Esmeralda é 200 por esmeralda. Eu preciso comprar bastante esmeralda, pra ser bem sincero. Eu preciso comprar... Tem que gastar 3.200, galera, pra estar comprando tanto de necessário. Pra estar comprando todas as esmeraldas que eu preciso. Que, no caso, são 16 esmeraldas. É um pouco a mais, mas é isso mesmo, galera. Então vamos pegar aqui o meu dinheiro na carteira. Cadê? Separar aqui as notas de 100 dólares. E eu preciso aqui de 32 notas. Espero que tenha o suficiente, galera. Porque o meu dinheiro aqui já tá acabando, cara. Vamos lá, 32 notas. Perfeito. Sobrou ainda 15 mil reais. E eu vou comprar aqui mais 3 crânios de esqueleto, galera. Que é mil por cabeça. Então eu vou ter que colocar aqui mais dinheiro, né? No caso, mais 30 notas de 100 dólares, mano. Caraca, galera. Eu tô ficando realmente muito pobre, mano. Explode. Explode. Explodiu. Agora, meus manos. Pera aí, a gente vem aqui, ó. Aí você quebra... Ué, ué. Aí ele tá aqui. Toma. Mano, acertar ele. Boa, acertei uma. Beleza, desce. E toma. Toma. Calma, calma, calma. Último hit. Beleza. Escreve daqui. Oxi. Toma, toma. Boa. Derrotei o Wither. Vou derrotar esse Wither Skeleton. E pronto. Agora é só a gente voltar lá e fazer o Carnitrix. Mano, o bom como eu tenho esse Omnitrix aqui, eu vou estar enfrentando o Wither utilizando o próprio Erno Almoçado Supremo, rapaziada. Eu acho que com o Erno Almoçado Supremo eu não vou ter dificuldade alguma de enfrentar o Wither. Desse jeito eu já vou ter outro Omnitrix aqui, né? Outro Carnitrix, no caso. Vamos sair. Caraca, consegui sair do portal. Pô, esses bichos, sério que esses bichos aqui querem vir me derrotar, mano? Pô, chega a dar dó, galera. Esses bichos querem me derrotar, eles tomam um tapa, mano. Esses bichos aqui é muito bobo, cara. Eles perdem de bobo, mano. Mas demorou. Vamos colocar aqui as areias. Agora coloca aqui isso daqui. O Wither vai nascendo. Eu já vou virar Supremo. Cadê meu Machado? Tá aqui meu Machado. Vamos lá, Wither. Será que ele me derrota se eu ficar aqui perto? Não, não derrota. Tá, o problema é que ele fica voando, né, galera? Nossa, enfrentar o Wither aqui desse jeito com ele voando é muito chato, velho. Talvez compense mais eu utilizar um alien que voe. E olha isso, ele não desce, mano. Ele não desce. Eu vou tentar subir aqui utilizando os blocos que eu tenho, que eu tenho muito bloco. Porque ele tá bem aqui, ele tá bem aqui, ó. Vamos lá. Nossa senhora. Cadê ele? É, rapaziada. Vamos pro plano B. Consegui virar aqui o Eco Eco Supremo. Deixa eu pegar minhas coisas que eu soltei no chão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega aqui isso. Tá, Witherzão. Agora eu quero que você voe, moleque. Voa agora que eu tô com um alien que sabe voar também. Cadê o Wither, mano? Cadê o Wither, velho? Achei. Olha ali o pilantra, mano. Vamos lá, Witherzão. Vamos lá, Witherzão. Toma. Olha o tapa do Eco Eco Supremo, galera. O Wither já não entende nada, mano. O Wither chega a ser sacanagem colocar um alien do Ben 10 pra lutar contra o Wither, velho. Ele fica sem entender nada. Vamos lá. Ainda mais um alien do Carnetrix, que é mais feio e bizarro ainda. Opa, opa. Derrotado o Wither. Vamos pegar minha última estrela do Nether. Ô, bichinho. Eu derrotei o Wither agora. Agora você quer vir pra cima de mim. Cadê esse estrela do Nether? Dropa aí, Wither. Cadê? Peguei. Boa. Agora é só voltar pro meu mundo, né? Por algum motivo o portal foi quebrado. Ah, surgiu outro portal. Coisa boa. Vamos lá, então. Beleza. Voltei aqui pra minha casa. Eu preciso fazer dois Omnitrix aqui definitivo. Perfeito. Agora eu faço outro relógio. Outro Omnitrix prototipo. Faço aqui o Carnetrix. E juntando o Carnetrix com esses dois relógios aqui, eu faço o Bio Carnetrix. Bom, podemos dizer que eu tô pronto pro PVP? E esse Omnitrix aqui tem diversos aliens bem bizarros, mano. Tipo aqui esse Atômico X aqui, que é muito irado. Temos também aqui o Quaternomossauro, que é muito bizarro. Olha isso, que medonho. E tem outros aliens. Tipo aqui esse Bala de Canhão com Arma Atu. Temos o Blox Gosma. O Eco Chocante. E muito mais. Mas pronto. Agora que eu tô com o Carnetrix do Ben 10.000, eu estou pronto para o nosso PVP. Então agora é só esperar o Terazzo que tá ali parado por algum motivo. Ah, Crazy. Eu tô te esperando, cara. O que é que você tá em rolação aí? Ô, você fez o Carnetrix normal. Eu tive que fazer dois Omnitrix definitivos, que cada um precisa de oito esmeraldas, cara. Quebra o argumento, mas... Ah, dane-se. Não importa. Não, encosta... Não, eu posso ter demorado um pouquinho, ó. Mas vem pra cá. Nossa, o Bull Frack com o XLR8. Caraca, parece mais do Blood Tricks do que... Esse daqui é o Gosma XLR8. Galera, viu como que é esse cara, mano? O cara humilha demais, mano. Só porque o cara dormiu, mano. A culpa não foi minha, cara. Vamos lutar por aqui em algum lugar que a gente não destrua tanto o terreno? Que não vai utilizar, no caso... Você sumiu pra mim, mas... Calma aí. Eu tô bem na sua frente, mano. Calma aí, tô chegando aí. Aí, Terazzo, escolhe aí o seu alien, mano. Eu, infelizmente, é o Atômico X, cara. Cara, vamos lá. Eu não faço melhor é que eu vou ganhar de você, mano. Diamante. Você vai apelar pra diamante? Demorou, então. Quando você falar, já, hein? Pera aí, pera aí. Já. Eu vou sem espada, moleque. Eu acho que o Atômico X derrota o diamante só na mãozinha aqui de cria. É o Atômico X, né, mano? É o Atômico X, moleque. Quanto de vida você tá? Toma, toma, toma. Bastante. Bastante? Bastante quanto? Bastante. Toma. É, galera, nessa não tinha como, mano. O Bill Carnetrix é bem mais forte do que o Carnetrix normal. Um ponto pra ele. Beleza, Terazzo. Agora, mais uma vez, escolhe um número aí de 1 a 9, tirando o 8, né? Hum... 5. 5? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o Macaco Fantasma não é tão forte, não, mano. Ele é bem bizarro. Olha isso, velho. Com essas correntes ainda. Deixa eu ver o seu. E o Gax. Ah, você vai com o Gax. Essa daqui eu acho que eu perco, hein, mano? É, se eu perco, o Gax, ele é muito resistente. Valendo? Valendo. Vamos nessa. Ah, vamos tentar, então, te deixar um pouco lento. Deixei você um pouco lento e agora eu bato aqui. E aí, você tá tomando muito dano? Não, né? Eu tomo muito dano. Pior que eu tomo muito dano. Você já tirou? Pior que eu tomo... O 2 Hot Bars você já tirou. Sério? O Gax, ele é o dos mais fortes dele. Só que você tem, né, velocidade. Toma, 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 toma. O Gax é bem bizarro, galera. O Gax é mais forte. Quanto dá de vida? Quanto dá de vida? Eu tô com 3 Hot Bars, mano. Beleza. Você tá com quantas Hot Bars? Tá bom, já perdi, já perdi. Já tô com uma Hot Bars aqui pra não precisar voltar. Tá, 1x1, então? Aham. Então demorou. Mano, já que tá 1x1, dessa vez eu não vou brincar, não. Eu poderia ir de 4 Anomossauro, mas eu não vou de 4 Anomossauro. Eu acho que eu vou... Hum, esse Blox Gosma aqui é bem interessante, mas eu não vou com ele. Não, eu vou com, acho que Blox Back. Eu vou de Blox Back, galera. Não, Blox Back não tem resistência, mano. Caraca, que tristeza. Anfiasmático, não vou. Ele não é tão forte, não. Ele tem alguns Anens muito fortes. Mas olha, ele não é tão forte, não, mano. É poucos Anens que são fortes aqui dele. É com chocante. Resistência 2. Nossa, mano. Não vale a pena. Foi mal. Não vale a pena, velho. Cara, a maioria desses Anens aqui tem resistência 2. Olha isso. Blox Gosma, Bullfrague. Mano, eu vou ter que apelar, mano. Eu vou ter que apelar. 4 Anomossauro. 4 Anomossauro. Aqui tá... Tá valendo, então, Tela. Você tá valendo. Você tira... Dois corações por tapio? Você tira três. Eu tiro três? Então dá pra PVP, mano. Dá pra PVP. Dá não, dá não. Dá não? Ué, mas eu não tiro só três? É que você tirou quatro Barras. Já. Já quatro Barras? É... Barras e... Barras e Barras. É, Barras e Barras, mano. Toma aí, então. Barras e Barras. Não teve como, né? Ah, galera. O Bill Carnetrix, mano. Eu esperava mais dos Anens. Mas ele tem dois Anens que desequilibram muito, né? O Atômico X que é muito forte, mano. Ô, Terazo, eu tô voltando aí pra vila pra você me dropar aí os Omnitrix, demorou? Aí, Terazo, você consegue... Vem aqui, vem aqui. Na real, eu não vou falar pra você dropar. Vem aqui comigo, ó. Ó, esse daqui é a minha casa de desafios. Toda vez que eu fizer desafio, eu vou guardar os Omnitrix aqui nessa casa, ó. Então, ó, coloquei aqui o Bill Carnetrix, que foi o desafio de hoje. E também temos aqui o Super Carnetrix. Coloca aí os seus dois aí também. Meu mano, ó, Carnetrix definitivo, que eu acho que é o mais forte. Na sua opinião, foi o mais forte? Sim. E o Carnetrix normal, que é o mais bucha. Ah, bom. Galera, aqui temos todos os Carnetrix aqui da Adam. Bom, vocês comentam qual vocês acham que é o mais forte e o favorito de vocês. Fala assim, Crazy, ó, o mais forte eu acho que é o Supremo, mas o meu favorito é o Bill. Tipo, umas coisas assim que eu vou estar lendo no computador de todo mundo e deixando um coraçãozinho. E também deixem o próximo desafio pra gente estar fazendo todos os Carnetrix. Muito obrigado, Terazo, pela participação. E até o próximo vídeo.